Olha, pra colocar cada vez mais equipamentos modernos na Esthetic Line, eles estão procurando um imóvel aqui na região de Moema, então Ibirapuera, com aproximadamente 1.500 até 2.000 metros quadrados e nem precisa ter toda essa área construída. Você que tem esse imóvel, pra locação, entre em contato com a Ailton no horário comercial aqui na Esthetic Line, porque eles querem oferecer maior comodidade pros clientes e colocar cada vez mais aparelhos, e não só aparelhos, viu gente? É um lugar completo onde você tem toda a parte de tratamentos femininos, aqui os aparelhos pra oferecer maior condicionamento físico. Se você está um pouco preguiçosa, não está com muito pique, vem pra cá, que você começa pela parte dos tratamentos, depois você entra no ritmo da ginástica, da musculação, que esses equipamentos não vão te deixar esgotados, você pode fazer tranquilamente eles. E principalmente agora tá chegando a Páscoa, né, velhinha? É, vamos queimar antes, queimar antes, queimar depois, né, esses ovos. Você tem que manter, isso é importante, tá? Então você começa com a sua programação, eles têm aqui toda essa parte pra te direcionar, qual é o seu problema. Então você faz isso, 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 com a programação específica. Mesmo até que você faça até uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, depois você vai ter que se manter com a ginástica, com os tratamentos, pra poder deixar seu corpo do jeito que você quer, bonito, continuar bonito do jeito que você deixou com uma cirurgia. Quem disser pra você que só tratamento resolve, é mentira, porque não resolve, você tem que associar tudo. Tem que manter, né? Você tem que malhar, você tem que fazer musculação, você tem que deitar, fazer uma boa massagem, tratamento pra combater gordura localizada. Bom, eles têm tudo aqui, né, pra você fazer todo esse tipo de tratamento. Agora, a programação, que é especialíssima, minha amiga, velhinha, vamos lá. Você vai pagar, olha, pra você uma ideia, R$ 7,70 por tratamento, que você vai pagar duas parcelas de R$ 69,00, vai ter direito a 18 sessões de tratamento e dois meses de ginástica com musculação. Tratamento entre emagrecimento e enriquecimento, pressur, eletrolipoflorese, massagem, modeladora, bruxamento, tudo por duas de R$ 69,00 só. Mas tem que ligar agora, porque são 60 vagas. E se encerra um quadro com essas 60 pessoas, eu não tenho mais depois. Então, ligue agora. E reserve a sua. 543-3550. 543-3550. E o outro? 531-3844. Mas tem que ligar agora e reservar. Estética Live, não perca tempo, hein?